Eu gostaria, com muita humildade, de convidá-los para fazer a mais fantástica viagem que um ser humano deve empreender. Uma viagem para dentro de si mesmo. E antes de começar minha preleção, gostaria de dizer que muitos se prostram aos pés de celebridades devido a sua fama, outros se prostram aos pés de reis devido ao seu poder. Mas nesta noite e durante esse primeiro congresso brasileiro de qualidade de vida, para padres, líderes religiosos e líderes da comunidade, eu gostaria de me curvar aos pés de vocês e agradecer a presença de cada um. Muito obrigado. Obrigado especialmente ao meu grande amigo, Padre Jonas Habib, que tem sido mais que um ser humano, um poeta de Deus. Tem dado a sua vida, a sua energia e a sua inteligência para que a humanidade se torne mais solidária, mais gentil, mais generosa e que tenha mais o amor de Deus depositado no seu coração. Obrigado, Padre Jonas. Eu sei que outras pessoas irão chegar, outros líderes religiosos vão chegar ainda, mas gostaria de saber quantos padres estão aqui presentes? Levante as mãos. Quantos padres? Muito bom. E Freiras? Muito bom. Quantos psicólogos ou médicos? Levante as mãos. Ok. Muito bem. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Esperávamos que no século XXI tivéssemos a geração de pessoas mais solidárias, que pudessem não ter medo de falar de si mesmo e trocar experiências existenciais. Mas eis que estamos diante de um grande paradoxo. Nunca estivemos tão próximos fisicamente, mas também nunca estivemos tão distantes interiormente. Estamos próximos, nos corredores, nos corredores das empresas, nos transportes públicos, dentro dos elevadores, dentro da sala de casa, mas distantes, distantes do coração psicológico, porque nós não sabemos falar das nossas dores, das nossas angústias e ansiedades. A psiquiatria e a psicologia fica perplexa com a crise de interiorização que o ser humano moderno tem vivenciado. Aprendemos a conhecer o mundo em que estamos cada vez mais da pré-escola, após graduação, conhecemos o pequeno átomo e o imenso espaço. Sabemos até falar das partículas subatômicas que nós nunca vimos, mas não sabemos falar das lágrimas que nunca tivemos coragem de chorar. Falamos de estrelas e galáxias que estão há milhões de anos-luz, mas não sabemos falar dos dias mais tristes das nossas vidas. Mas não sabemos compreender a dor do outro, abraçar mais e julgar menos. Mesmo ilustres psiquiatras e psicólogos que foram treinados para ajudar os seres humanos a superarem os seus transtornos emocionais, como depressão, síndrome do pânico e outras doenças psíquicas. Porém, muitos deles têm dificuldade de rasgar o seu coração para quem ama e falar daquilo que está por detrás da cutina dos seus comportamentos. Queridos amigos, no fundo, quando nós estudamos os bastidores da nossa mente e compreendemos minimamente como se processa o mundo intangível dos pensamentos, como se constrói as ideias, como em milésimos de segundos, no meio de bilhões de opções, conseguimos resgatar verbos, substantivos, adjetivos e amarrá-los, formando uma cadeia de ideia. Quando nós estudamos essa área, nós percebemos que cada ser humano é uma caixa de segredos. Realizamos as mais brilhantes experiências quando pensamos. Até mesmo quando produzimos uma ideia que nos perturba, ou uma emoção que nos faz chorar, nos desesperar. O homo sapiens, o ser humano que pensa e sente, é um mundo a ser explorado. Mas esse ser humano fala do mundo em que está, mas tem enormes dificuldades de falar do mundo que é. Não é possível ter qualidade de vida se nós não nos humanizarmos e entendermos que acima de sermos psiquiatras, empresários, executivos, psicólogos, líderes religiosos, Nós somos apenas seres humanos que precisam, precisam do outro, que precisam se explorar e conhecer um tesouro escondido nos escombros das nossas dores e nos escombros das pessoas que estão mutiladas pela vida. Muitas gerações já passaram por essa terra, crianças brincaram, correram atrás dos pássaros, movimentaram suas mãos como asas das borboletas, viveram ingenuamente. Adolescentes sonharam, olharam para a vida e queriam conquistar o mundo. Adolescentes sonharam, adultos tiveram projetos, batalharam pelos seus ideais e idosos sentaram nas varandas das suas casas e recordaram os capítulos mais importantes das suas vidas. Mas eles se foram, quantas gerações não pisaram no palco dessa terra e eles simplesmente se despediram. A grande maioria sem deixar vestígio, uma minoria deixou o vestígio, seja na literatura, nos traços de pintura, na arquitetura, ou nos solos do coração de quem ama, porque semeou no coração dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, as mais belas experiências, como pensar antes de reagir, como apostar na vida, mesmo que o mundo desabe sobre nós, como trabalhar perdas e frustrações. Caros amigos, agora é a nossa vez de pisar no intrigante e complexo palco dessa terra e a vida que pulsa em nós, tão bela, tão bela, tão complexa, também é tão efêmera, tão breve, a vida são como as gotas de orvalho que aparecem na mais esplendorosa manhã e se dissipam ao calor do sol, ao calor do tempo. E eu lhes pergunto, que tipo de vestígio você vai deixar quando for para a solidão de um túmulo? Que tipo de sementes você vai plantar nos solos de quem ama, nos seus alunos, nos seus pacientes, nas pessoas que vocês lideram e cuidam, nos seus parentes? Quais sementes que brotarão e perpetuarão, influenciando de maneira saudável e inteligente a humanidade? Nunca se esqueçam, vivemos numa sociedade mutista. Uma das sementes que nós podemos plantar é a semente da transparência. Aprendemos a falar de nós mesmos sem medos, de reconhecer as nossas fragilidades sem máscaras. de contar, não apenas, as nossas vitórias, mas também as nossas derrotas e nossos fracassos. Porque ninguém é digno do pódio, se não usar os seus fracassos para conquistá-lo. Plantem as mais belas sementes em todos os ambientes que vocês vivam. Plante as funções mais importantes da inteligência. A sensibilidade, a transparência, a capacidade de falar para alguém quando você erra. Me desculpe, me dê uma nova chance. Para alguém que também erra, olha, apesar dos seus defeitos, eu acredito em você. Você é um ser humano especial. Plante sementes da sabedoria, para que possamos viver numa humanidade mais generosa, mais altruísta, capaz de edificar as mais belas experiências existenciais. Neste curso que eu vou dar para vocês, eu vou pedir para que vocês abram o leque da sua inteligência. Para compreender, pelo menos, o básico dos fenômenos que nos tecem como seres humanos que pensam e sentem. Para ter qualidade de vida, para superar as nossas angústias, ansiedades, conflitos, estresses. É necessário não ter medo de assumir as nossas mazelas e misérias. É necessário viajarmos para dentro de nós mesmos. É necessário aprender a romper toda armadura que nos impede de ser o que sempre fomos, apenas seres humanos. Nesse momento, nossos títulos acadêmicos, nossa cultura lógica, nossa fama, nosso status social, ficam pequenos. E o ser humano, a dimensão da vida, adquire um status grandioso. Quem dera nas empresas, nas universidades, nas famílias, nas escolas, as pessoas descobrissem que acima de todas as nossas conquistas e de todas as batalhas que empreenderemos, nós já conquistamos algo tão fascinante, que é indecifrável descrevê-lo, que é a própria vida. O que é a vida, o que é a vida, o que é existir, o que é estar mergulhada no tempo e espaço. Há milhões e milhões de livros em todas as bibliotecas. Mas, se você reunir todas as informações que a ciência, a filosofia e a religiosidade produziu, não há nenhuma definição que possa dar plenitude à palavra vida. O que é a vida? O que é existir? Estamos no pequeno parênteses do tempo. Se a vida é belíssima, mas brevíssima, nos poucos anos em que transitamos o palco dessa terra, devemos ser amantes da sabedoria. Devemos procurá-la como garimpeiros que procuram ouro por detrás das rochas. Das rochas, dos nossos problemas, das nossas perdas, das nossas dificuldades. Nesse congresso de qualidade de vida, eu vou dar um programa para vocês, para que vocês não apenas possam ter ferramentas para superar conflitos, transtornos emocionais e sobreviverem nessa sociedade que se tornou uma fábrica de pessoas doentes, que consideram o ser humano mais como um número de cartão de crédito e que não estimulam a fazer essa viagem interior. Meu objetivo é muito mais do que isso. Eu gostaria que vocês se tornassem coordenadores em cada ambiente, em cada local, em cada espaço que vivam, desse programa de qualidade de vida do instituto que eu dirijo, chamado Academia de Inteligência. Não sei se dará tempo, não sei se terei tempo de dar todas as leis fundamentais da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, referente à qualidade de vida. Mas creio que darei as mais importantes e a partir daí vocês podem reunir em grupo de 10, 15 pessoas e estudar e vivenciar cada uma dessas leis em grupo. Assim, vocês multiplicarão esse aprendizado e terão a oportunidade de ouro de semear nos solos de quem ama as mais belas experiências. Esse programa está no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Bom, eu falei de um paradoxo nas sociedades modernas. Solidão. Estamos próximos fisicamente e distantes interiormente. Há um outro paradoxo sem precedente. Nunca o conhecimento se multiplicou tanto. A cada ano são centenas de milhões de informações novas. Mas nunca tivemos tantas dificuldades de produzir pensadores, seres humanos que pensam antes de reagir, que sabem se colocar no lugar dos outros, que conseguem perceber as dores e necessidades das pessoas que o rodeiam, que conseguem enxergar o que as palavras nunca disseram e ver o que a imagem nunca expressou. Quantas angústias poderiam ser superadas? Quantas lágrimas poderiam ser estancadas? Quanta miséria poderia ser completamente debelada se fôssemos pessoas capazes de enxergar o que está por detrás da reação externa das pessoas? O que está por detrás da agressividade de um filho? Da irritabilidade de um marido ou de uma esposa? Da timidez de um colega de trabalho? Às vezes, às vezes não, frequentemente as pessoas não conseguem traduzir aquilo que está no território da sua emoção. Elas usam uma linguagem codificada e cumprem a pessoa que tem as funções mais importantes da inteligência, das quais eu destaco, se colocar no lugar dos outros, ouvir o que as palavras nunca disseram, analisar os códigos das reações e penetrar no mundo intangível da psique humana. Sejam pensadores, libertem a sua criatividade, não tenham medo de se doar, se entregar, só que saibam de uma coisa, uma pessoa madura é uma pessoa que se doa, mas não espera a contrapartida do retorno, porque as pessoas mais íntimas, frequentemente são aquelas que mais nos decepcionam. Um outro paradoxo importante que eu tenho falado nas minhas conferências para milhares e milhares de profissionais das mais diversas áreas, em destaque, psicologia e educação, nunca a medicina avançou tanto, mas nunca as pessoas estiveram tão tristes, com tantos sintomas psíquicos e psicosomáticos. Vamos fazer um teste? Respirem profundamente. Quem é aqui que acorda cansado? Levante as mãos. Olha, tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Quem tem dores de cabeça? Dores musculares? Quem tem excesso de sono? E quem está com a memória esquecida? Vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda. As melhores pessoas, as mais capazes, que têm um trabalho intelectual mais intenso, estão desenvolvendo um nível de estresse maior. Vocês estão aqui para ter um programa de qualidade de vida. São líderes da sua comunidade, mas mesmo assim, não escapam de vivenciar, de experimentar uma série de sintomas que comprometem a qualidade de vida, o prazer de viver e a felicidade humana. Se vocês estão comprometidos, imagine as pessoas que estão em fora, que não têm um grau de interiorização, de capacidade de se doar, de humanização e de afetividade que vocês têm. Portanto, eu reitero, não apenas estejam aqui para expandir a sua qualidade de vida, mas para serem coordenadores, líderes, em cada lugar que vocês estejam. E eu digo especialmente para vocês, padres e freiras, eu gostaria que vocês se equipassem para trabalhar nos solos da sociedade e ajudar de maneira consistente as pessoas que estão ao seu redor. Porque a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Primeira grande lei da qualidade de vida, ser autor da própria história. Imaginem que a mente humana é como um teatro. Na plateia temos espectadores e no palco temos os atores e atrizes que ensinam a peça. o eu que representa a vontade consciente, a capacidade crítica de pensar, a capacidade de decidir, ele deve estar em que posição? Na plateia ou no palco? Ele deve estar na posição de espectador passivo das mazelas e misérias da sua psique do seu medo da sua ansiedade da sua irritabilidade dos seus pensamentos antecipatórios ou deve estar aqui no palco dirigindo a peça da sua vida ou se tornando ator ou atriz principal? O que vocês acham? No palco e onde frequentemente está o eu? Na plateia porque nós não fomos treinados a dirigir a peça dos nossos pensamentos não fomos treinados a proteger as nossas emoções fomos treinados a liderar o mundo a construir casas a dirigir veículos a controlar o orçamento da nossa empresa ou da nossa família mas não fomos treinados a ser líderes do teatro da nossa mente essa é uma das maiores falhas do mundo educacional em todas as nações como eu disse conhecemos o pequeno átomo e o imenso espaço mas nem sabemos que o eu que representa a capacidade de decidir de escolha tem que escolher a cada momento dirigir a peça da sua vida controlar administrar os seus pensamentos nesse exato momento nesse país em todas as nações a pessoa sofrendo algumas pensando em suicídio outras desanimando-se da vida outras completamente perturbadas por ideias obsessivas porque são vítimas dos seus pensamentos vítimas de uma produção de ideias que o eu não consegue administrar agora eu lhes pergunto este eu deve estar no palco mas ele atua sozinho o teatro da mente humana é um monólogo ou há outros fenômenos que atuam inconscientemente sem frequentemente nós temos consciência da sua atuação e que torna essa peça complexa esse teatro extremamente sofisticado ele é um monólogo ou uma série de atores participam em conjunto uma série de atores da onde surge aquela angústia que você nunca quis que ocupasse o palco da sua mente da onde surge aquele pensamento sobre o amanhã que o seu eu nunca quis vivenciá-lo da onde surge o sentimento de culpa que esmaga o prazer de viver que a nossa capacidade consciente e crítica não queria experimentar como surge o medo o desespero e como surge as imagens mentais algumas belas porque nos faz nos fazem construir reconstruir o nosso passado ou então imaginar imaginar experiências belíssimas no futuro mas outras dramáticas que nos encarceram na pior prisão do mundo eu me lembro eu me lembro de algumas pacientes que imaginavam coisas obscenas contra Deus imaginavam ideias contra Deus e o eu delas que representa a capacidade de decidir não queria produzir tais pensamentos mas alguns fenômenos liam a memória e construíam essas ideias e elas simplesmente elas simplesmente arrasavam o ânimo o prazer e o encanto de tais pessoas elas tinham ideias obsessivas ligado ao drama da religiosidade queriam viver de maneira suave queriam experimentar a mais bela primavera mas dentro de si no teatro da sua mente experimentavam o caos o mais frio inverno emocional eu me recordo de pessoas que estavam ótimas de saúde mas imaginavam que tinham câncer e sofriam como se fosse morrer o eu sabia que ela não tinha câncer porque frequentou vários médicos fez uma série de exames mas embora o eu fosse lúcido ele não era líder para administrar os atores coadjuvantes que encenavam um teatro de terror o eu criticava mas a emoção vivia como se fosse real fazendo um pacto com esses atores coadjuvantes que nós vamos estudar aqui nesses dias gerando um drama existencial indecifrável quantos choravam como criança algumas pessoas achavam que tinham câncer no seio e apertavam os seios centenas de vezes por dia tinham câncer na garganta e colocavam o dedo na garganta centenas de vezes por dia feriam a sua garganta e iam os médicos quando faziam os exames recebiam o diagnóstico de que não tinham nenhum problema aliviavam-se por alguns dias o problema é que novamente os atores ou fenômenos inconscientes liam a memória e construíam cadeias de ideias de conteúdo negativo e elas começavam a sentir uma saliência que só estava no seu imaginário mas que era suficiente para aprisionar a emoção e levá-las para o caos nós estamos temos que estar claro o eu tem que ser autor da história líder do teatro da mente porém ele não atua sozinho há vários fenômenos que lê a memória e constroem essa fantástica peça diária no teatro intelectual algumas pessoas vivem felizes e sorridentes porque esses atores inconscientes não produzem pensamentos perturbadores mas inúmeras outras pessoas são literalmente escravos dentro de si mesmos se você olha para elas exteriormente parece que elas são invejáveis são pessoas que atuam nas sociedades algumas tem grande sucesso são admiradas mas vivem uma vida miseravelmente lá no âmago da sua psique o eu tem de fazer escolhas fazer escolhas é a primeira ferramenta básica para um eu lúcido um eu que não faz escolhas é um eu que é governado pelas circunstâncias é um eu que é controlado pelos problemas externos e internos mas nunca esqueçam para fazer escolhas é necessário que o eu assuma as perdas concernentes a essa escolha não há uma escolha onde não haja perdas todas as escolhas implicam em perdas nós não sabemos fazer escolhas porque não conseguimos assumir as perdas se você vive num ativismo intenso trabalha excessivamente tem tacardia dores de cabeça fadiga excessiva e quer cuidar da sua qualidade de vida você precisa fazer escolhas precisa perder um pouco de dinheiro gastar mais tempo consigo ser menos ativista investir nos seus sonhos caso contrário você apenas terá sua qualidade de vida com uma miragem se você quer conquistar alguém que é difícil rígido fechado você tem que fazer escolhas tem que escolher perder o seu orgulho em primeiro lugar a sua rigidez também sua capacidade de julgar precisa compreender mais observar o tesouro que está por detrás dessa pessoa que erra e é feijada tem que se entregar abraçar mais caso contrário se não assumir as perdas você e essa pessoa viverão décadas próximas mas nunca cruzarão a sua história alguém que é tímido fechado inseguro e que quer ter um eu lúcido esse eu precisa fazer escolhas escolher todos os dias não ser escravos das ideias negativas não gravitar em torno da sua timidez não vender a sua paz a sua tranquilidade por um preço tão pequeno tem que se enxergar como ser único no teatro da vida tem que assumir perder as perdas para poder ganhar segurança serenidade habilidade para poder brilhar nos solos dessa vida muitos de vocês sabem que eu já fui um dos piores ateus que já pisou nessa terra eu pesquiso a última fronteira da ciência a área mais complexa o mundo onde nasce os pensamentos e nos torna homo sapiens homens inteligentes seres humanos que constroem o intelecto e por pesquisar os fenômenos que constroem o intelecto que elabora a inteligência para mim Deus era fruto do imaginário humano fruto desses fenômenos que constroem a personalidade fruto da engrenagem e da organização do mundo das ideias então certa vez após desenvolver a teoria da inteligência multifocal que estuda exatamente a construção de pensamentos a formação do eu a transformação da energia psíquica e os papéis conscientes e inconscientes da memória eu fui pesquisar grandes pensadores e queria descobrir porque que eles se destacaram da média e brilharam na sua inteligência porque Einstein com 27 anos uma pessoa que não tinha privilégios sociais que foi taxado como uma pessoa que não tinha grandes dotes capacidade intelectual e cuja cultura acadêmica não era extremamente privilegiada porque que este homem conseguiu produzir a sua teoria e mudar o pensamento da física e da ciência como um todo o que fez ele ser um produtor de conhecimento então eu estudei algumas características da sua personalidade e descobri que ele pensava tridimensionalmente não era quantidade de neurônios mas era capacidade de libertar o seu imaginário e muitos outros elementos me convenceram de que Einstein ele era comum por fora mas especial por dentro porque ele usou as ferramentas que podem fazer um ser humano ser um engenheiro de ideias mesmo que o mundo conspire contra ele e não apenas estudei algumas características de Einstein mas de Freud de Hegel de Kant de Agostinho e comecei a estudar a história do homem mais intrigante que pisou nessa terra chamado Jesus Cristo estudei as suas quatro biografias ou chamadas evangelhos em várias versões queria saber se ele era fruto ou não do imaginário daquele grupo de galileus que nasceu há mais de dois mil anos queria saber se a sua capacidade intelectual era fenomenal como ele trabalhava dores, perdas e frustrações como ele reagia nos focos de tensão como o eu dele atuava no teatro da sua mente ele era um espectador passivo ou ele era um diretor do script da sua história porque que ele teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade e foi feliz será que isso tinha fundamento realmente ele foi feliz foi ilúcido foi coerente após estudar as características da sua personalidade conscientes e inconscientes pelo menos do que é possível estudar como um crítico da psicologia como cientista da área eu fiquei fascinado porque descobri que este homem que viveu há dois mil anos era ele é impossível de ser fruto do imaginário humano impossível de ser fruto da criatividade humana porque as suas características de personalidade ultrapassa os limites da criatividade ele viveu todas as leis da qualidade de vida que eu vou abordar para vocês na plenitude ele foi na minha opinião a pessoa mais saudável no território da emoção que já passou ele conseguiu fazer poesia num ambiente onde só era possível entrar em desespero ele conseguiu encantar as pessoas e levá-las a se interiorizar numa época em que deveria ser controlado pela raiva e pelo medo ele viveu a mais bela primavera quando a neve caia sobre si e anunciava que ele morreria de frio e neste frio ele conseguiu aquecer o coração de homens e mulheres incautas levando-os a ter o status digno de serem seres humanos e os conduzindo a serem pensadores que mudassem a face do mundo o mestre dos mestres Jesus Cristo ele viveu a primeira lei de maneira plena nada roubava a sua capacidade de fazer escolhas a cada momento da sua vida ele estava numa situação estressante em que tinha de fazer escolhas e assumir perdas com 12 anos com 12 anos de idade ele disse para sua mãe quando ela o perdeu no censo e depois de alguns dias o encontrou ele falou você não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai o que indicava que aquela criança aquele pré-adolescente tinha consciência do seu papel existencial e toda vez que ele pegava o martelo cravos e golpeava o martelo nos cravos e cravava na madeira ao que tudo indica ele sabia que um dia seria suas mãos seus punhos e os seus pés que iriam ser cravados ele desde cedo trabalhou com as mesmas ferramentas que um dia iria destruí-lo mas aprendeu a ser autor da sua história mesmo quando tudo conspirava contra ele ele não abria mão de administrar os seus pensamentos e as suas emoções o mundo todo poderia cuspi-lo rejeitá-lo e excluí-lo mas ele não fazia algo que frequentemente nós fazemos quando passamos por derrotas por perdas por ofensas dramáticas e situações de discriminação nós desanimamos perdemos a serenidade a sobriedade e vivenciamos ou um ataque de raiva ou uma crise depressiva porque não sabemos ser autores da nossa história eu não sei que tipo de evento você vai vivenciar ao longo da vida mas de uma coisa eu sei todo ser humano em algum momento da sua história nas curvas da existência passa por perdas imprevisíveis dores inesperadas problemas que não estavam no portfólio da sua memória que não estavam no seu programa existencial e saber nesse momento ser autor da sua história entrar no seu mundo escolher não desistir de viver escolher não se autodestruir não se punir escolher expandir o prazer de viver e optar por ser feliz apesar de todas todos os eventos contrários é uma atitude de dignidade quantas vezes você precisou fazer escolhas e não fez quantas vezes você precisava tomar algumas atitudes e se calou quantas vezes você precisou cuidar da sua vida carinhosamente afetivamente mas não cuidou foi um excelente funcionário um excelente profissional ótimo para os outros péssimos para si mesmo alguém que é autor da sua história não apenas tende a aprender a fazer escolha segundo ponto tende a aprender a pensar antes de reagir quem reage antes de pensar fere os outros e se fere causa um transtorno no ambiente e quem quer fazer e quem é líder do teatro da mente um eu saudável também tem que aprender a expor e não impor as suas ideias e expor as ideias é dar o direito do outro te criticar não aceitá-las e até te rejeitar uma das coisas que me encantam em Jesus Cristo é que ele nunca forçou as pessoas a segui-lo nem mesmo Judas ele sabia dos comportamentos de Judas mas para espanto da psicologia e da psiquiatria ele ficava com a bolsa que tinha o dinheiro para sustento a bolsa das ofertas por quê? porque ele não tinha medo que Judas fosse um ladrão ele tinha medo de perder Judas o dinheiro era pequeno mas a pessoa tinha um valor incalculável ele deu oportunidade para aquele jovem a cada momento que tirava o dinheiro que sustentava o grupo para que ele pudesse refletir que a vida vale mais do que todo ouro do mundo ele expunha suas ideias e não as impunha ele não controlava as pessoas e nunca disse para Judas não negá-lo jamais estudei alguém na história que tivesse tanto desprendimento e que puder e que valorizasse o ser humano incondicionalmente isso mudou o meu pensamento e me tornou um cristão sem fronteira alguém que se colocou diante dele e encontrou a sua pequenez vamos recordar então número 1 fazer escolhas um eu lúcido coerente inteligente tem de fazer escolhas e para fazer escolhas tem que assumir perdas número 2 aprender a pensar antes de reagir número 3 aprender a expor e não impor as suas ideias por favor cuidado as vezes você pensa que está expondo as suas ideias mas seu tom de voz e as pressões que você usa nas suas palavras é uma forma de manipulação não é uma forma aberta e desprendida um pai que quer educar um filho para que o filho se torne um pensador ele tem que semear-se como alguém inteligente lúcido e coerente nos solos do coração do seu filho ele tem que aprender a pensar antes de reagir aprender a expor para o seu filho abertamente suas ideias mas nunca controlá-lo nunca fazer dele um astro que gravita na sua órbita porque ele vai gerar pessoas inseguras frágeis que não são que não são capazes de tomar decisões decisões pais assim tem que reciclar o seu comportamento e pais que dão demais para os seus filhos estão presentes a toda hora super protege os seus filhos estão criando filhos completamente despreparados para viver numa sociedade competitiva uma sociedade que exigirá dele a cada momento atitudes conscientes e críticas e exigirá dele aprender a lidar com seus limites uma pessoa que é super protegida frequentemente se torna frágil para sobreviver no deserto social a vida tem ganhos e perdas tem sim e tem não tem vitórias e derrotas ninguém só tem vitórias nem mesmo o mestre dos mestres um eu lúcido um eu líder do teatro da mente quarto ponto tem que aprender a trabalhar perdas e frustrações qualquer pessoa sabe viver bem nas primaveras da vida só os sábios vivem com dignidade nos invernos existenciais isso não quer dizer que por alguns momentos você não entra em desespero em alguns momentos você não fique tenso e até diga palavras incoerentes que machuque os outros mas quer dizer que você faz de cada perda até mesmo das suas reações desinteligentes das suas reações incoerentes uma experiência única para que você possa crescer não há pessoas literalmente perfeitas nessa terra todos nós somos imperfeitos e a sabedoria de um homem está em trabalhar suas imperfeições e fazer delas lâminas para irrigar a sua maturidade para lapidar a sua maturidade eu não encontrei eu não encontrei ninguém que não perdesse a paciência em algum momento em certos focos de tensão que não foi surpreendido pelo medo pela ansiedade e em alguns momentos disse palavras que nunca deveriam ser ditas todos nós erramos mas o que fazer com os erros é que determina o grau de maturidade toda vez que você errar o teu eu tem que tomar a única atitude plausível inteligente diante da falha que é assumi-la e pedir desculpa com humildade muitos pais nunca tiveram coragem de pedir desculpas para os seus filhos e tiveram grandes motivos para o fazê-lo muitos executivos acharam que perderiam sua autoridade porque nunca falaram tiveram coragem para falar eu errei e maridos e esposas viveram uma vida dilacerada pela incompreensão porque também não tiveram humildade e serenidade para pedir desculpas um para o outro no momento em que falharam no momento em que trataram o outro de maneira inadequada e às vezes até estúpida o que determina os rombos emocionais não são os erros mas não repará-los claro que alguns erros nunca deveriam ser cometidos algumas falhas nunca deveriam ser cometidas devemos considerar o outro como pélula viva no palco da existência mas nós sabemos que todos temos limites e quando você é capaz de pedir desculpas quando você é capaz de reconhecer os seus comportamentos inadequados e de ter uma conversa aberta e profunda com as pessoas que você errou pode ter certeza você construirá raízes profundas nessa relação que suportará as tempestades existenciais que um dia sobrevirão o relacionamento é como uma grande planta normalmente as pessoas tem grandes copas e um grande tronco mas as raízes são pequenas porque elas não conseguem se aprofundar nas relações elas não conseguem ser transparentes elas não conseguem falar de si mesmas elas vivem superficialmente muito bem anotem também isso eu falei da transparência no começo da minha preleção transparência é um outro item fundamental para que o eu se torne autor da sua história líder do teatro da sua mente alguém que tem medo de entrar em contato com a sua realidade medo de reconhecer as suas fragilidades medo de olhar no espelho da sua alma enxergar a sua pequenez nunca terá qualidade de vida nunca conseguirá fazer das suas dores perdas e frustrações uma experiência única para aprofundar para aprofundar suas raízes na sua própria vida e na relação com as pessoas e para encerrar entre muitos itens eu quero dizer que um eu que é autor da sua história compreende minimamente o espetáculo da construção de pensamentos consegue perceber que existir não é uma experiência efêmera uma experiência banal existir é um fenômeno fascinante e indecifrável mesmo o mendigo que perambula pela rua quando ele produz um pensamento que o mundo não compreende que a sociedade o rejeitou nem de longe a sua angústia o seu sentimento de exclusão é reflexo da sua miserabilidade mas da sua complexidade quando um paciente está deprimido angustiado perdeu o encanto pela existência nem de longe a sua dor é reflexo da sua banalidade intelectual mas da sua complexidade da sua grandeza e uma pessoa que está sob um ataque de pânico que tem uma sensação subterminente que vai morrer ou desmaiar nem de longe o pânico o desespero reflete a sua pequenez intelectual mas a sua complexidade os sermos complexos nós também desenvolvemos doenças e transtornos psíquicos e temos que estar claros que cada ser humano é um mundo a ser explorado não há pessoas problemáticas há pessoas passando por problemas não há pessoas violentas há pessoas enfrentando crises emocionais e apresentando reações agressivas autor autor da história é seu destino você deve trabalhar seu eu para que ele possa ser estruturado mas eu quero lhes dizer na minha opinião como psiquiatra e pesquisador da psicologia mais de 99% das pessoas tem um eu mal definido um eu não saudável não estruturado que não consegue entrar no palco da sua mente e fazer escolhas adequadamente que não consegue pensar antes de reagir expor e não impor as suas ideias trabalhar frustrações e perdas e ser transparentes o nosso eu está debilitado porque nós não fomos treinados a construí-los de maneira adequada como eu disse fomos treinados para intervir no mundo de fora mas não no mundo de dentro muitas doenças poderiam ser evitadas muitos conflitos emocionais poderiam ser superados se o eu deixasse de ser marionete das mazelas e misérias que estão no palco vou contar para vocês a experiência uma experiência do mestre e dos mestres e mostrar como ele operou esse essa lei fundamental da qualidade de vida certas vezes uma mulher foi pega em flagrante adultério e uma vez pega eles um grupo de radicais religiosos a pegaram e arrastaram centenas de metros e logo pela manhã a colocaram no centro de uma aula em que Jesus estava dando número um Jesus não tinha marcado horário e nem local mas ele era um mestre tão fascinante tão atraente que mesmo numa época em que as pessoas passavam fome de dificuldades elas tinham prazer de se interiorizar desenvolver a arte de pensar hoje os mestres tem que gritar para que os alunos façam silêncio e fiquem na sua aula em todo o mundo mas ele exalava sensibilidade e sabedoria ele estimulava os seus ouvintes a sonhar um eu lúcido e coerente é um eu que inspira não apenas a nossa vida mas inspira a vida de quem está ao nosso redor arrastaram aquela mulher e queriam colocá-la e queriam usá-la como isca não apenas para destruí-la mas para destruí-lo porque era inconcebível que alguém como ele que fez das prostitutas rainhas dos leprosos príncipes que falou de maneira audicionante que devemos perdoar e apostar na vida tantas quantas vezes foram os erros das pessoas as falhas das pessoas eles não admitiam que aquele homem que fosse o maior propagador do amor da afetividade da solidariedade pudesse estar existindo porque ele corrompia os costumes e impudia o sentimento de liderança e de controle dos líderes da época embora o povo judeu fosse um povo maravilhoso alguns líderes a cúpula judaica da época ela fazia com que o povo gravitasse em torno deles e eles controlavam as pessoas e não se colocavam no lugar delas não sabiam expor e impor as suas ideias não viviam a vida de maneira solidária e altruísta e as mulheres naquela época que peguem adultério elas rasgavam-se as vestes de cima e os seios ficavam expostos e eles começavam a tirar pedras elas começavam a sangrar e gritar piedade e compaixão não há na história registro das mulheres controlando homens mas há registro de homens controlando mulheres não há na história registros de mulheres apedrejando homens queimando-os mutilando-os mas há inúmeros registros em todas as sociedades de homens cometendo atrocidades contra as mulheres nesse aspecto eu quero dizer que as mulheres honraram muito mais a espécie humana do que os homens vocês mulheres sem vocês a nossa alma a alma masculina não teria sensibilidade a nossa sabedoria sem vocês mulheres a nossa alma não teria sabedoria está aqui dois meses em outubro eu vou lançar um livro chamado a ditadura da beleza e a revolução das mulheres e provavelmente eu devo falar sobre uma nova síndrome que está fazendo centenas de mulheres infelizes e frustradas e também os homens chamada síndrome PIB padrão inatingível de beleza isso vai ficar para uma outra conferência muito bem aquela mulher foi pega em fragante adultério e de repente aqueles homens que destilavam ódio olharam para o mestre dos mestres e disse segundo a lei ela deve ser apedrejada qual o teu veredito o eu deles estava na plateia estava no palco ou estava na plateia sendo dominado pela raiva e pelo ódio na plateia pareciam que eram líderes pareciam que eram fortes mas eram fracos guarde isso as pessoas fracas são aquelas que condenam as pessoas fortes que tem um eu lúcido são aquelas que compreende as pessoas fracas são aquelas que julgam as pessoas fortes são aquelas que incluem as pessoas fracas são aquelas que apontam o dedo as pessoas fortes são aquelas que abraçam quem tem um eu forte está no palco e pratica atos de serenidade gentileza são capazes de pensar antes de reagir são capazes como eu disse de ser transparentes julgam pouco julgam quase nada porque sabem também que são passíveis de muitos erros eles arrastaram aquela mulher tinha um eu aparentemente forte mas era um eu débil fraco controlado pela discriminação e exigiram exigiram do mestre dos mestres o seu veredito e qual foi a sua primeira reação qual foi a sua resposta quem não tem pecado atire a primeira pedra essa foi a sua segunda reação sua segunda resposta primeira resposta foi o silêncio grave isso só o silêncio contém a sabedoria quando a vida está em risco é uma outra ferramenta de um eu lúcido um eu lúcido é um eu que é amigo do silêncio porque não há gigantes quando alguém te ofende te critica te rejeita não há pessoas gigantes naquele momento se você não optar pelo silêncio você acaba ficando na plateia assistindo a raiva o medo a angústia te controlar nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os piores erros da nossa vida os seus piores erros os meus piores erros as minhas mais graves falhas as palavras que nunca deveriam ter sido ditas as expressões que nunca deveriam ter vido a tona do palco consciente foram feitas nos primeiros 30 segundos homicídios assassinatos agressividades exclusões exigiram do mestre e dos mestres uma resposta e a resposta que ele deu foi o silêncio e o silêncio dele diminuiu a temperatura emocional daqueles linchadores radicais e eles ficaram perplexos com a sua sabedoria e novamente momentos depois indagaram qual que era o veredito dele qual era a sentença e aquele homem singelo que conhecia o teatro da mente humana escrevia na areia enquanto eles estavam querendo uma resposta talvez talvez escrevesse na areia eu amo pensar antes de reagir eu não sou obrigado a entrar no clima de agressividade eu não sou obrigado a dar respostas que eu não quero dar essa mulher essa mulher que eles me trouxeram que está ferida e mutilada para mim é uma estrela no palco da vida ela tem sonhos tem alegrias tem recuos tem expectativas não é uma doutra é um ser humano ele valorizava muito mais a pessoa que erra do que o erro da pessoa por isso era autor da sua própria história enquanto escrevia na areia ele estava querendo que o eu daqueles homens escravos da tensão pudessem oxigenar a sua emoção aí no segundo momento quando eles cobraram a resposta ele se levantou aí sim levantou-se olhou nos olhos dos seus acusadores e teve a coragem de dizer Mátia a pedreja mas antes sejam transparentes mudem a base do julgamento pensem antes de reagir tenham coragem de olhar para dentro de vocês aí sim após essa viagem interior cometam os atos que vocês querem cometer eu analisava como crítico da psicologia essa resposta e ficava fascinado como pode num ambiente onde ninguém conseguiria refletir produzir ideias brilhantes ele fazia oração dos sábios que é o silêncio e no silêncio planejava a mais bela resposta para dar soluções para problemas aparentemente insolúveis eles ficaram atônitos perturbados jamais imaginavam que ele iria autorizar o apedrejamento e jamais imaginavam que iria autorizar mudando a base do julgamento arremetendo os arremessando os para dentro de si mesmos que sabedoria aqueles homens então penetraram dentro de si e não tiveram coragem de executar o veredito saíram um a um do mais velho ao mais novo talvez os mais velhos primeiros porque ao longo da vida quanto mais vivemos mais acumulamos falhas e erros ou talvez porque os mais velhos tem mais consciência mais maturidade para reconhecer as suas fragilidades por isso o texto diz que eles saíram primeiro de repente ficou só ele e aquela mulher chegou a vez dele fazê-la autora da sua história em primeiro lugar ele estimulou aqueles homens saírem da plateia entrar no palco e serem autores da sua história e realmente eles se tornaram pelo menos por algum momento por isso eles não apedrejaram eles saíram de cena agora chegou a vez dele tirá-la da plateia ele fez uma pergunta aparentemente desnecessária mulher onde estão seus acusadores mas ela respondeu eles foram embora e ele disse se eles não te acusaram nem tampouco eu o único que tinha a base para acusá-la prescindiu de acusá-la evitou de acusá-la porque ele sabia que enquanto ela foi trazida esfolada até a sua sala de aula ao ar livre no pórtico de Salomão ela já havia experimentado dor desespero angústia pela morte iminente não precisava dizer mais nada não quis saber dos erros dela não quis saber quantos adultérios ela cometeu ele só quis saber de abraçá-la de honrá-la aí então ele tomou uma atitude sem precedente na história ele que acabou de preservar a sua vida poderia ter dito de hoje em diante tua vida me pertence eu quero que você seja minha discípula pela vida toda não ao contrário de todo político de todo líder que pisou nessa terra que usou o seu poder para que o mundo gravitasse em torno de si que sempre amou os aplausos sempre pressionou para que as pessoas o seguissem ele falou vai em primeiro lugar ele falou mulher quer dizer que ele deu um estátua para ela não de adulta mas de mulher você para mim é uma pessoa importantíssima você não é uma adulta você é uma mulher um ser humano fascinante um mundo a ser explorado mulher vai segue o seu caminho eu fiz o que fiz completamente desprendido de interesse você não me deve nada você pode seguir a sua trajetória que homem é esse que tudo que faz faz pelo amor que tem pelas pessoas sem cobrar nenhum retorno que homem é esse que não usa o seu poder para que as pessoas gravitem na sua órbita quando ela ouviu essas palavras ela não acreditou na sua grandeza certamente ela chorou e nunca mais foi nunca mais partiu provavelmente essa mulher foi Maria Magdalena que seguiu seus passos até os pés da sua cruz porque aprendeu a amar e o amor é a base mais excelente para fazermos escolhas decidir os nossos caminhos só quem ama profundamente é capaz de fazer escolhas relativas a esse amor inspira os seus filhos a te amar não os controle ensine-os a pensar ensine-os seus colegas de trabalho elogiando surpreendendo dizendo coisa que eles não esperam encante as pessoas assim você vai ser registrado de maneira privilegiada nos solos conscientes e inconscientes da sua memória como o mestre dos mestres foi registrado nos solos de Maria Magdalena e o resultado foi a mais bela poesia do amor ela encontrou dignidade quando a sua vida foi valorizada mais do que seus erros quando você tiver alguém que comete inúmeros erros tem atitudes continuamente frustradas não se desespere não cobre se entregue melhor maneira de fazer uma pessoa mudar o seu caminho é você se plantar de maneira excelente surpreendendo dizendo coisas que você nunca disse uma palavra pode mudar uma história dois milímetros que você desvia da rota aqui depois de cem quilômetros você desviou quilômetros e quilômetros o segredo os segredos mais importantes da transformação da personalidade não estão nas grandes críticas no apontamento de erros mas na brisa suave na sensibilidade nas pequenas palavras no amor singelo e sereno muito bem eu encerro aqui a primeira conferência do congresso de qualidade de vida e eu gostaria agora de fazer uma dinâmica com vocês quero que vocês fecham seus olhos respirem profundamente e procurem viajar para dentro de si mesmo com seu eu consciente e crítico leve o seu eu para percorrer a sua história o teatro do tempo procure um momento em que você disse algo para alguém que não deveria ter sido dito um momento em que você deveria ter abraçado encorajado compreendido e você reagiu sem pensar reconstrua a pessoa ou as pessoas que estiveram com você com a sua própria capacidade intelectual deixa vir à tona os sentimentos e diga para você mesmo que de hoje em diante você vai aprender a pensar antes de reagir que você não vai ser obrigada a dar respostas rápidas que você vai fazer a oração dos sábios o silêncio não importa se você for ofendido rejeitado excluído não importa se o mundo desabar sobre a sua personalidade fale para você mesmo com a sua própria capacidade intelectual que você vai fazer escolhas que você vai se colocar no lugar dos outros que cada perda cada frustração vai se tornar uma experiência mais rica para compreender as limitações da vida a vida tem limitações se você tiver que se compreender agora de uma atitude que você tomou e não deveria ter tomado compreenda-se não seja escravo do sentimento de culpa mas faça das suas falhas uma experiência única para que você possa crescer diga para quem você ofendeu no seu imaginário o que você deveria ter dito e não disse fale para você mesmo como você deveria ter reagido e não reagiu e se tiver oportunidade de um dia reencontrar essa pessoa diga para ela as palavras que você disse agora na sua mente e se não tiver essa oportunidade nas próximas vezes em que você vivenciar experiências semelhantes experiências estressantes diga que você vai não ser mais escravos dessas situações você vai ser livre a traçar os seus caminhos e valorizar mais a pessoa que erra do que o erro delas agora respire profundamente pense em situações que você deveria ter tido feito escolhas e não fez ou pense em escolhas que você deve fazer atualmente e estar com receio de fazê-las talvez pedir perdão talvez dizer que você ama alguém que está ao redor e você não teve coragem de dizer tais palavras talvez trabalhar menos investir mais nos seus sonhos pense nas escolhas que você deve traçar e que ninguém pode fazê-las por você mesmo agora com as suas próprias palavras diga no palco da sua mente que você vai treinar o seu eu para ser autor da sua história não será vítima dos seus medos das suas ideias negativas das suas angústias ainda que o mundo desabe sobre você que nas curvas das existências você tenha perdas e frustrações você vai fazer de cada momento de cada dificuldade uma experiência única para crescer agora lentamente lentamente respire profundamente e abra os seus olhos repitam comigo jamais desistirei da minha própria vida lutarei pelos meus sonhos amigos pois a vida é um espetáculo imperdível e eu apesar dos meus defeitos não sou mais um número na multidão mais uma estrela no palco da existência levante-se abraça quem está do seu lado e diga você é uma estrela você é especial do seu lado Muito obrigado. Amor tão grande Amor tão forte Amor suave Amor sem fim Que a própria morte Transforme em vida Abraço eterno De Deus em mim Amor tão grande Amor tão forte Amor suave Amor sem fim Que a própria morte Transforme em vida Abraço eterno De Deus em mim Em mim Nem as torrentes Nas grandes águas Conseguirão apagar Esse amor Amor é o tempo Amor Amor